Olá, acompanhe agora as principais notícias do Poder Legislativo. No dia 3 de fevereiro, o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria assinou a ordem de serviço de regramento do projeto Agenda Cidadã de atendimento pela presidência da Casa à população. A iniciativa tem o objetivo de aproximar o Parlamento Municipal da Comunidade Santa Mariense. O projeto já inicia no próximo dia 21. O cidadão interessado em participar do projeto deve agendar o atendimento pelos telefones 3220-7205 ou 3220-7281, pelo e-mail assessoriapresidencia.com.br ou diretamente aqui na Câmara de Vereadores. As agendas acontecerão nas primeiras e terceiras segundas-feiras de cada mês, das 8h30 às 11h30 da manhã e das 2h às 4h da tarde. O Poder Legislativo de Santa Maria realizou reunião com o secretário de Município de Desenvolvimento Social para tratar do furto de 82 cartões do Auxílio Inclusivo Municipal. A reunião aconteceu no dia 7 de fevereiro, aqui no Parlamento Municipal. O chefe da pasta afirmou que o servidor cargo de confiança suspeito de praticar o furto já foi exonerado e que nenhum beneficiário será prejudicado. Vários parlamentares participaram da reunião. Na manhã desta sexta-feira, 11 de fevereiro, o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, vereador Valdir Oliveira, recebeu a visita oficial do chefe do Parlamento Gaúcho, deputado Valdeci Oliveira. A pauta da reunião foi sobre temas institucionais envolvendo o município de Santa Maria. A presidência da Câmara de Vereadores realizou reunião com os cargos de confiança da Mesa Diretora de 2022. A reunião aconteceu no dia 2 de fevereiro, no plenarinho da Casa Legislativa. A atividade teve como objetivo a garantia de que todas as decisões adotadas sejam coletivas e compartilhadas. Também foram tópicos da atividade a transparência e a seriedade no gasto dos recursos e no zelo com o patrimônio público. Até o dia 4 de março, a Câmara de Vereadores de Santa Maria está com o edital de inscrição aberto para interessados em expor artes e obras aqui, na Câmara de Vereadores, na Sala Eduardo Trevisan e no Espaço Novos Talentos. Se você ficou interessado, pode obter mais informações no site da Câmara, que é o www.câmara-sm.rs.gov.br. Na próxima quinta-feira, 17 de fevereiro, o Parlamento Municipal realiza a segunda reunião da Comissão Representativa, que inicia às 11 horas da manhã, aqui no Plenário da Casa. Veja essas e outras notícias na íntegra no site da Câmara de Vereadores de Santa Maria. E também siga-nos acompanhando no canal 18.2 e em nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania.